Lulu Cabeleireira no quadro Transformação. E aí, o que acharam? E me conta, como é que tá meu cabelo? Ah, ele tá super hidratado. Eu só acho que o seu cabelo, ele podia ficar um pouquinho mais preto. Porque o seu cabelo, ele tá um pouquinho de banco. E aí, isso vai acumulando. Mas se você colocar um peito aí, colocar mais aqui, porque aqui já tem muito peito. Se encher mais, vai ficar com muito peito aqui. Eu colocaria aqui, e aqui, e aqui. Se você quiser colocar mais aqui, eu coloco. Eu só não colocaria muito, senão aí vai ficar muito forte. Vai ficar bem mais jovem. Em relação a sua barba, você podia tirar a barba pra você ficar um pouco mais jovem. Certo. Fica melhor. Fica bem melhor. Você tá confiante? Tô confiante em você. Vamos lá, vamos pra transformação. Vamos pra transformação. Valendo. Beijo. Beijo. Uou! Ficou demais. Ficou do jeito que você queria? Muito melhor do que eu imaginava. Ficou assim, penteadinho. Foi. Eu cortei um pouquinho belos, porque eu não sabia se você ia gostar muito. Certo. Eu amei. Você tá 30 anos mais novo. Um galante rodeo. A de Tuti e a de Moran. Você vai ser a de Tuti e a de Moran. De Moran. De Moran. Gente, tô tão feliz com a consulta de hoje. Da Luluzinha na dentista. Doutora Fernanda. Foi uma indicação de uma amiga que leva a filhinha lá, que é amiga da Luluzinha. E aí, a Luluzinha viu uns vídeos dessa amiguinha no consultório e pediu pra ir lá. Mamãe, é nessa dentista que eu quero ir. Eu falei, ah, então vamos lá. E ela já chegou super animada, assim. É claro que, num primeiro momento, como foi a primeira vez que ela foi nesta dentista, nesta odonto-pediatra, na hora que entrou, na sala ficou um pouquinho, assim, né, observando, com um pouco mais de cautela. Mas logo já foi conversando, respondendo as perguntas, depois se deixou examinar. Então, assim, foi muito legal mesmo. Eu não sabia como seria, porque em outras oportunidades não tinha sido, assim, tão confortável pra ela. Bom dia, meu amor. Que linda que você acordou. Você dormiu bem. Eu dormi muito bem. E você? Também dormi. Papai, deixa eu ver se você tá cheirosa. Tá muito cheirosa. Deixa eu ver se você tá cheirosa. Tá muito cheirosa. Você que tá muito cheirosa. Eu passei perfume, mas você tá com o seu cheirinho natural, que é o melhor do mundo. Ah, eu acho que eu vou passar no perfume. Deixa eu sentir esse perfume. Essa fragrância se chama Bom Dia com Amor. Bom Dia com Amor. Meu nome é Bom Dia com Cheiro Bom. Gostei. E dá um abraço. Que você tenha um ótimo dia. Papai, você vai almoçar em casa? Você quer que almoce em casa? Sim. Tá bom, então. Então eu vou desmarcar o gatinho lá e eu vou vir almoçar com você. Gostou? Eu gostei mais. Se você tá feliz, imagina eu, então. Almoçar com você, com a sua mãe e com o seu irmão. Ai, que delícia. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Te amo pra sempre. Te amo pra sempre. Com amor, Leal. Com amor, Leal. Vai brincar, vai? Vou. Tchau.